O malungo, o que ele quer dizer? Quer dizer irmão do navio. Quando os negros vieram para o Brasil no navio negreiro, eles tinham uma gíria de chamar um ao outro de malungo. Ou seja, se ele encontrasse o outro parceiro na rua, falava Ei, malungo, tal, era uma gíria, né? Que significava irmão de navio. E então, como esses ritmos vieram para o Brasil no navio também, então eu tive a ideia, né? Falei assim, pô, malungo brasileiro, né? O irmão brasileiro, irmão de ritmo, né? De riqueza cultural, né? Daí que veio o nome. O irmão brasileiro, irmão de ritmo, né? O irmão brasileiro, irmão de ritmo, né? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal